Bom, e o programa Rio Sem Fronteiras recebe hoje dois especialistas no tema que nos traz aqui o dia internacional do desarmamento. Um dia instituído pela ONU como uma forma de buscar meios de conscientização e uma nova abordagem a respeito da violência, do que isso traz para a sociedade como um todo. Eu tenho aqui o Paulo Henrique Lima, que é o procurador-geral da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu colega advogado, com muita honra, muito prazer, recebo você aqui, Paulo, que também é professor da UF, além de outras atividades no mundo acadêmico, como doutorando de Sociologia e Direito pela própria Universidade Federal Fluminense e pós-graduando em Criminologia e Direito Penal. Seja bem-vindo, Paulo. E também recebo aqui a doutora Marcia Gato, que é membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, conselheira, uma pessoa que tem se dedicado ao tema dos invisibilizados, ao tema dos vulneráveis e também a uma questão muito importante que tem afetação à questão do desarmamento, que é a letalidade contra crianças e adolescentes. Então, o programa Rio Sem Fronteiras hoje aborda o Dia Internacional do Desarmamento. E aí eu começaria aqui com a Marcia Gato, nossa professora, doutora, especialista nesse tema dos invisibilizados. Queria, Marcia, que você começasse trazendo a importância dessa data em termos de mobilização da sociedade e conscientização para novos meios de prevenção da violência. Sim, Carlos. Primeiro, assim, agradecer muito estar aqui com você nesse programa, né, Sem Fronteiras. É um prazer estar com vocês. E, na verdade, esse tema para nós é algo muito caro, né, porque a questão da mobilização da sociedade civil em relação a isso, que a gente vai falar muito da letalidade, né, mais no meu caso de crianças e adolescentes, que é uma área no qual eu atuo já há praticamente 30 anos. Nos conhecemos, inclusive, lá atrás, né, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, do qual lá atrás, inclusive, em 93, teve a questão da chacina da Candelária, né, e a gente vem acompanhando essa questão de mortes contra crianças e adolescentes, para vocês verem, assim, há muito tempo. Então, por conta de estarmos acompanhando e denunciando, tanto para, no país, no Rio de Janeiro, como internacionalmente, também esses crimes, nós, enquanto conselheira, enquanto pesquisadora e também no Conselho Estadual da Criança e Adolescente, do qual eu faço parte, nós, preocupados com esses altos índices, né, de letalidade, na verdade, são homicídios, né, porque a gente está falando aqui de homicídio, homicídio doloso, homicídio também por intervenção de agentes de Estado, que, vamos falar em termos de Rio de Janeiro, no país, a gente tem índices muito altos e no Rio de Janeiro, não diferente, né, eu acho que é muito alto. Então, no Conselho Estadual, preocupados com esse aumento, o Rio de Janeiro é um dos estados no qual tem maiores índices desse tipo de letalidade, nós nos debruçamos, é um grupo, né, também de especialistas e conselheiros, convidamos também, tivemos convidados externos, nos debruçamos por pelo menos um ano e meio, na formulação de uma política estadual de prevenção e enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes. Foi um período, um período muito, muito, foi um grande período, né, dessa construção, uma discussão, na verdade, coletiva, convidamos especialistas e tivemos, inclusive, uma interlocução também, faziam parte do grupo crianças e adolescentes para ver essa troca. E nós construímos essa política estadual, resolução 78 do SEDCA Rio de Janeiro, que foi deliberada, vejam vocês, em 2016, nós construímos, constituímos o grupo de trabalho em 2016, em 2021, essa política foi deliberada pelo SEDCA e temos uma série de diretrizes, temos um total, né, de 64 diretrizes. Bom, e é isso, Marcia, que eu quero trazer agora para o Paulo essa questão, porque você sinaliza que um órgão público, como o Conselho Estadual da Criança, delibera uma política de enfrentamento ao homicídio contra a criança. E isso traz questões como, nós levantamos aqui na produção do programa, que, de 2004 a 2024, a média de movimentação de armas na humanidade, né, no mundo, são 500 milhões de armas de pequeno porte. E mais do que isso, de acordo com o Ministério da Justiça, Paulo, metade das armas que circulam no Brasil, são armas ilegais. Então, essa data do desarmamento, o arcabouço jurídico e a importância de políticas como essa do Conselho Estadual. Cademos, primeiro, eu queria agradecer pelo convite, agradecer pela companhia da Marcia também e a todos que nos assistem. É muito importante, quando a gente está discutindo qualquer temática que perpassa pelos direitos humanos, a gente tem feito muito isso aqui na UAB Rio, destacar a importância de racializar essa discussão. Quando a gente está falando dessas armas, aqui no Rio, por exemplo, a maior parte das vítimas de letalidade policial e de vítimas também, em razão da utilização de armas de fogo, são pessoas negras. Cerca de 72, mais de 72% das pessoas que são vitimadas por essas armas, são pessoas negras. E quando a gente pensa num armamento vulgarizado, ou seja, em campanhas de mobilização da população para tentar se armar, a gente está diante não só de uma falácia, de um aspecto técnico e concreto, porque a maior parte, exatamente, a maior parte das pessoas que são eventualmente assassinadas dentro de um contexto de roubo, ou de residências, ou nas ruas, em geral são pessoas que tentaram reagir, e o fator surpresa é um fator determinante para que a pessoa eventualmente venha a óbito numa situação como essa, ou seja, estar armado diante de uma situação que você teria a legitimidade jurídica para utilizar a arma, sem uma preparação prévia e sem ter uma dinâmica, um tratamento especializado, ou seja, sem ser uma pessoa militar ou militar ou alguém que saiba manusear aquela arma, dificilmente você vai conseguir se proteger com aquela arma. E o que acaba acontecendo é que a gente tem uma sociedade onde o medo e o pânico generalizado sempre foi uma cicatriz marcada. Desde o século XIX, do século XVIII, a gente sempre perpassa na nossa sociedade uma exaltação desse medo. E a partir desses medos, que a população sente, você verifica uma série de ilegalidades aos direitos humanos, ao Estado Democrático de Direito como um todo, e aqui no Rio, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma vitrine nacional de muitas coisas boas, mas quando a gente está falando de racismo, quando a gente está falando de letalidade policial, sem dúvida alguma, a gente, infelizmente, é um dos principais laboratórios de violação dos direitos das pessoas negras e as armas, e a vulgarização dessas armas, não só nas mãos de civil, a gente também observa muito uma vulgarização da utilização de fuzis, por exemplo, na mão da PM. Hoje, você anda nas ruas do Rio de Janeiro, é comum ver um policial militar com um fuzil para fora. Isso, infelizmente, é algo que virou, adentrou no nosso cotidiano, quando, na verdade, deveria ser algo que nos colocasse, no mínimo, uma indignação. Porque para que se tem armas? Tem armas para utilizar em uma situação extrema. Quando a gente naturaliza essa utilização das armas, infelizmente, a gente está naturalizando as mortes. E o que os números nos mostram é que as mortes que são naturalizadas são daqueles sujeitos que, de alguma maneira, já são desumanizados. Quando a gente está pensando a realidade das populações que vivem em favelas, em periferias do Rio, são pessoas que não são pessoas, né? Quando a gente, o senhor, como especialista em direitos humanos, sabe muito bem disso, antes da gente pensar os direitos humanos, a gente tem que pensar quem são os humanos dentro de um aspecto social e não só biológico. E essas pessoas, infelizmente, são tratadas, muitas vezes, pelo Estado como não humanas. Sim, muito bem, Paula. Paula, você traz um recorte na questão étnica-racial. Eu acho que isso é muito importante, porque isso demarca exatamente o que nós estamos perdendo enquanto sociedade, enquanto civilidade, enquanto humanidade, no modelo de Estado que nós estamos trabalhando. A Márcia traz a questão etária, a questão da vitimização de crianças e adolescentes negros, que são a sua grande maioria. Em razão desses números, como eu já disse aqui, o próprio Ministério da Justiça aponta que hoje circulam mais ou menos no Brasil, a circulação das armas no Brasil, metade delas são armas ilegais e tem outros números. O tráfico de armas hoje corresponde à terceira forma, a terceira, numa escala de tráfico de drogas, pessoas e armas, em termos de movimentação de cifras. E aí queria trazer números para vocês, como mais ou menos se movimenta no tráfico de armas 60 milhões de dólares em termos de faturamento das empresas e da indústria. E aí tem toda uma questão de fundo que acaba levando à vitimização. Márcia, queria retornar contigo trazendo mais uma vez essa questão dessa política do Conselho Estadual do enfrentamento à letalidade contra crianças e adolescentes, porque é resultado exatamente daquilo que o Paulo colocou sobre essa política de incentivo a uma falsa autodefesa. Não é, Paulo? Exatamente. Então, Márcia. Eu acho que, com certeza, concordo com tudo que você falou. Só acrescentaria que quem morre, é claro que são negros e pobres. Então, a gente tem aí um recorte racial e de classe. Agora, a questão do armamento e dentro dessa política, a gente tem também dentro desse orçamento, porque é um dos maiores orçamentos que a gente tem na área de segurança pública. Há um investimento muito grande nesse orçamento, mas nós, nessa política, a gente fala que não adianta, a gente não combate a violência. Lógico que já temos pesquisas aí no mundo inteiro que diz que a violência não se combate com mais violência. E é cada vez mais, há um investimento muito grande nisso, porque tem a questão até inclusive do tráfico de armas e as guerras estão aí, também é um investimento pesado nisso. A gente quer mais formação, a gente quer mais investimento em inteligência, em investigação do que você usar para compra de armamento. Isso eu acho que a gente tem que pensar muito mais na formação desses agentes policiais, todos, é claro, pautados em direitos humanos, não achar que você vai entrar dentro de um território, de uma favela, de uma comunidade que todo mundo ali é seu inimigo, é perigoso. Eu costumo falar que eles são os indesejáveis, indesejáveis tanto para a sociedade como para o sistema que a gente vive, capitalista. Então, eu acho que dentro dessa política a gente pensou muito nesse recorte da questão de se respeitar, sim, o Estatuto de Desarmamento. A gente teve gestão anterior aqui nesse país, no qual foi investido inúmeras vezes nessa amplificação e multiplicação de armas, o que só teve provas que foi absolutamente prejudicial para a nossa sociedade. Aumentaram-se as mortes, e mortes não só por intervenção policial, como também pessoas comuns, né, se matando. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito mais numa política de direitos humanos e de promoção de vida desses sujeitos, das crianças e adolescentes, que a gente possa oferecer uma sociedade mais igualitária, mais humana e mais justa, né. Bom, a gente vai chegando aqui no final do primeiro bloco, mas eu queria ainda ouvir o Paulo, rapidamente, sobre essa questão da juventude e a questão racial que você traz. Então, os jovens negros são as principais vítimas de uma política de incentivo ao armamento na sociedade. Exatamente. E eu acho que é muito importante a gente refletir que, apesar dos jovens, dos negros, serem o público preferencial dessa violência, essa violência, ela acaba refletindo para toda a sociedade, né. Quando a gente olha uma sociedade em que as pessoas precisam, mesmo as pessoas com uma renda um pouco mais confortável, elas acabam tendo que se prender também a cada dia mais, né. E a gente não pode naturalizar uma sociedade que, para que a pessoa possa ter a mínima sensação de segurança, ela tem que viver dentro de condomínios fechados, tem que utilizar câmeras, utilizar todo um mecanismo de vigilância, que são justamente o reflexo de uma sociedade que ela, a cada dia, mais trabalha com o processo de desumanização desses sujeitos. Então, o que me parece que é muito importante, quando a gente está refletindo a partir da questão racial, é a gente deslocar o debate da segurança pública para a segurança de direitos. Ou seja, a gente tem uma sociedade em que a segurança, ao invés de ser voltada para garantir os direitos básicos, os direitos fundamentais dos cidadãos, ela está voltada à desumanização, à morte, ao extermínio. E é uma política que, na verdade, é uma necropolítica, como diria o autor que eu utilizo, que é o Mebembe. Então, a gente precisa hoje, na verdade, reumanizar essa discussão e, como a Márcia muito bem coloca, dentro de um sistema capitalista é muito difícil, né. Então, a gente acaba entendendo que, para se pensar os direitos humanos, a gente tem que enfrentar, por exemplo, o que você traz, se tem tráfico de armas, existe uma economia paralela aí que está lucrando com isso. Então, pensar a discussão do desarmamento é também um enfrentamento direto, não só ao tráfico, mas à indústria armamentista como um todo, que lucra com o medo da população e que acaba fazendo das nossas vidas moeda de troca para os seus lucros, né. Muito bem. Bom, fechamos aqui o nosso primeiro bloco do programa Rio Sem Fronteiras, tratando do tema do Dia Mundial pelo Desarmamento. dia 9 de julho, que é marcado pela ONU, através de uma resolução, no sentido de mobilizar a sociedade como um todo para uma sociedade de um ambiente de sem violência, um ambiente harmonizado, mas também de inclusão social e direitos humanos, como foi dito pelos nossos entrevistados. Então, fechamos o primeiro bloco, mas fica aí. Voltamos já já com o segundo. Bom, voltamos com o nosso programa Rio Sem Fronteiras, tratando hoje do tema do Dia Mundial, o Dia Internacional pelo Desarmamento. É o dia 9 de julho, põe aí no seu calendário. E hoje nós estamos aqui com dois entrevistados de altíssimo gabarito, pessoas que vêm de uma experiência concreta, mas também com um ótimo arcabouço acadêmico, político, social e humanitário, acima de tudo, porque é isso que demarca os nossos objetivos nesse programa. Estou aqui com o Paulo Henrique Lima, ele é procurador-geral da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil, do qual sou conselheiro, integro, com muito orgulho e compartilho contigo da instituição, Paulo. Também é professor da UF, é doutorando em Sociologia e está aqui debatendo conosco esse tema. E a minha querida amiga Márcia Gato, doutora, professora, conselheira do Conselho Estadual pelos Direitos da Criança e do Adolescente, aonde está pilotando um plano de enfrentamento à letalidade de crianças e adolescentes. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância desse plano, viu Márcia? Mas Paulo, eu vou retornar contigo então, nós terminamos. Queria que você trouxesse um pouquinho sobre o papel da educação, a educação em direitos humanos como uma forma de desmobilização dessa falsa ideia da autodefesa e do armamento como uma perspectiva de política de segurança pública. Podemos. A educação, ela sem dúvida nenhuma é uma chave importantíssima dentro de qualquer sociedade, seja para nos aprisionar ou seja para nos libertar. É a partir da educação tradicional, por exemplo, que a gente acaba consolidando boa parte dos nossos preconceitos, boa parte de uma ideia, tanto do racismo, do machismo, da homofobia, o bullying como um todo. Mas também a partir da educação, o que a gente consegue, de alguma maneira, é rediscutir todos esses valores e pensar uma cultura que valorize a pessoa humana dentro do centro da órbita social. E aí me parece que quando a gente traz essa discussão de educação em direitos, uma educação cidadã, uma educação que está preocupada com os valores constitucionais, não há outro caminho que não enfrentamento a essa vulgarização do armamento dentro da sociedade. Ainda que, obviamente, a gente sabe que o proibicionismo em si não é uma alternativa, porque certamente proibir como um todo o armamento dentro da sociedade, inclusive foi uma alternativa que a sociedade brasileira negou em 2005, mas também acabaria contribuindo, de alguma forma, com o tráfico e com essa indústria que a gente estava criticando no primeiro bloco. Mas, por outro lado, é muito importante a população, a partir de medidas educacionais, de uma maneira ou de outra, conseguir observar que a gente, o fato de ter uma arma em mãos, não faz com que, não significa segurança pública, muito menos a segurança privada. Ou seja, é importante que a gente utilize esses mecanismos para valorizar ao máximo uma cultura que não seja focada em enfrentamento bélico. Ou seja, que não seja focada no matar o outro, no enfrentar o outro. Então, me parece que a educação consegue trazer para a gente uma perspectiva de intervenção na sociedade pelo afeto, pela cultura, por outros valores que a gente pode encontrar na escola e na educação popular como um todo. Certo. E, Márcio, eu queria também te trazer esse tema, né? Você, como uma professora, doutora, especialista, dedicada à área da criança e do adolescente, trouxesse a importância da educação, da educação em direitos humanos, como uma política de desmobilização dessa falsa ideia do armamento que acaba levando a números como nós estamos debatendo aqui. Sim, sim. Eu acho que, com certeza, ô Nicodemos, a educação tem um papel fundamental. Fundamental nisso tudo porque ninguém nasce querendo pegar em arma. Então, eu acredito até que a gente tem vivido num processo de crise civilizatória, porque é um aumento de violência generalizado e você focar isso na questão da sociedade, essa ilusão de estar mais segura imponhando uma arma, isso é absolutamente falso, né? Uma falso. Então, eu acho que a gente tem, inclusive, dentro da política estadual desse plano, também diretrizes para essa área de educação, no qual educação e outras, né? Cultura, saúde, esporte, lazer, mas a educação a gente considera fundamental porque é essa que vai estar nos formando, né? Desde jovens, inclusive uma educação voltada para os direitos humanos, para a paz, para essa questão de você ter mais empatia pelo outro e você saber que, na verdade, é muito melhor você ter essas relações mais, de um processo mais civilizatório com o outro, né? Do que você empunhar uma arma para se defender. Então, eu acho que, dentro da questão da educação, e a gente tem processos, inclusive, por exemplo, tivemos casos de morte de crianças dentro, inclusive, da própria escola, como foi o caso da menina Maria Eduarda. Então, e tem outros casos também. Então, eu acho que passa pelos próprios profissionais da escola, você ter esse tipo de formação e, inclusive, também saber lidar com essa violência, né? Que perpassa a escola. Quantas escolas tem aí que, quando entra a favela ou aquele território em conflito, as chamadas operações policiais, quando entram, quantas escolas e as crianças tendo que estar no chão para se defender? E é importante dizer que, assim, essas crianças, elas têm tido casos de um sofrimento mental e psicológico muito grande por conta desse medo, desse pânico de quando começa uma operação. Então, eu acho que, sabe, os legisladores, como a gente está aqui numa casa, né, na alerja, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Que você não pode fortalecer essa questão do armamento e também tem que regular, eu acho que tem que ter protocolos, né, de segurança. É que você tem que proteger os estudantes, as crianças, as populações daqueles territórios e parte também para uma educação mais voltada para a paz e para... Porque não é a... A gente, às vezes, ah, para a paz, a gente está num mundo com tantas guerras, mas eu acho que a gente tem que trabalhar mais essas relações humanas, né, relações sociais, que a gente está precisando muito disso. Bom, queria trazer outra questão aqui para os dois que são especialistas e que ocupam espaços públicos, né, em relação a esse diálogo da sociedade civil organizada com o poder público, o Estado. Nós sabemos e temos, né, no Brasil, uma lei que é o Estatuto do Desarmamento, que ele foi editado em 2003, que é a Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento e que institui, né, o Sistema Nacional de Armas. É uma notícia interessante, a partir do novo decreto do atual governo federal, decreto 11.366, houve uma diminuição do cadastro de armas, né, por parte desse sistema. Para se ter uma ideia, houve uma redução de 2004 a 2022, o último levantamento, de 82%, ou seja, 20.822 cadastros hoje de armas, de pessoas que entendem que ter uma arma, né, é uma demanda de autodefesa, ou se realmente tem uma demanda que se justifique, né, quando o número lá atrás era 114.044. Eu estou trazendo essa questão, o arcabouço legal, uma lei, um decreto, a política. Então, a importância do poder público, porque nós não podemos perder, entre aspas, né, essa guerra em relação ao número de armas hoje que circula de forma ilegal, como bem pontuado pela Márcia, nas comunidades, nas favelas, não há plantação de armas na favela, não há uma plantação ali. Isso chega de algum lugar. Então, a importância do poder público, do poder público do Estado, na regulação, regulamentação. E, Márcia, pela tua experiência no Conselho, a sociedade civil, no diálogo com o poder público. Vou começar com o Paulo. Quando você traz essa responsabilidade do poder público estadual, parece que uma das grandes atribuições, né, competências, é de como controlar a polícia. A gente está discutindo, já que você acompanha também a DPF 635, né, que questiona a letalidade policial aqui no nosso Estado. E o que a gente vê é que há uma necessidade gigantesca de construção de protocolos, construção de restrições, porque a gente está dentro de um Estado democrático de direito. Isso significa que o poder público, ele tem que se autocontrolar. Ou seja, a gente não pode ter uma polícia que ela atue de forma livre e restrita. Isso significa também, claro, quando a gente faz uma crítica como essa, a gente não está voltado ao policial individualmente. Mas, enquanto instituição, a gente não pode ter uma polícia em que não tenham rígidos controles, sobretudo do armamento. Claro que de outras práticas também. Mas esse armamento que chega na mão de criminosos, boa parte dele, ele sai do próprio Estado. Ou seja, sai da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, do Exército, de outras forças. Mas, concretamente, é preciso que o poder público estadual, ele tenha mecanismos de controlar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Não é possível a gente naturalizar o que aconteceu, por exemplo, com esses jovens agora aqui na nossa cidade, em que sofreram uma abordagem absolutamente desproporcional com um policial militar sacando uma arma de fogo para jovens de 13, 14 anos, colocando uma arma na direção da cabeça deles. Como a Marcia muito bem colocou, não se trata somente de uma violência física que leva à letalidade. Um menino desse, ele vai certamente ter uma bala emocional que vai acompanhar. E o que é mais triste é que esse caso, especificamente, é um caso que só ganhou repercussão porque aconteceu na Zona Sul do Rio de Janeiro, atingiu jovens de classe média e que, infelizmente, não levou a uma fatalidade maior. Mas isso é o cotidiano que a gente encontra dentro das periferias e dentro das favelas do Rio de Janeiro. Então, é muito importante que o poder público tenha, como você colocou, quando a gente tem uma mudança, um deslocamento na política, isso reflete, impacta na nossa sociedade. Então, a política que a gente tem que defender como cidadãos é uma política que valorize e que não abra mão dos direitos humanos e de restrição do armamento dentro da nossa sociedade. Muito bem, Paulo. E, Márcia, essa questão, poder público, tem uma lei, o Estatuto do Desarmamento, um decreto, e os números estão aí. Qual é a importância desse diálogo da sociedade civil através dos conselhos de direitos, com o poder público, na regulação desse tema? Bem, a gente faz parte de conselhos de direitos, comitês, e tem a questão da paridade. A gente tem um número X de representantes de sociedade civil, um número X de governo, que eu acho que é assim que a política tem que andar. Então, tem que ter poder público, sociedade civil, movimentos sociais. E tem que haver diálogo. Mas não é fácil, né, Carlos? O diálogo com o poder público, muitas vezes, não é fácil. A gente tem uma política que foi deliberada e falta, de fato, implementar a política. Então, por isso que eu acho que o diálogo com o poder público é fundamental, mas o poder público tem que efetivar. Ele tem que efetivar a política pública, a política que foi deliberada, as resoluções, os decretos, esses protocolos, porque não dá para a gente chegar e ver a forma como essas pessoas são abordadas na rua. participamos, inclusive, há pouco tempo, sobre uma reformulação, uma mediação sobre a Operação Verão no Rio de Janeiro, como a gente estava falando anteriormente. Essa abordagem completamente despreparada dos meninos, que eram filhos de embaixadores, diplomatas, aqui no Rio de Janeiro. E hoje mesmo, eu, antes de vir para cá, vendo que os policiais, o menino João Pedro, lá de São Gonçalo, os policiais, não teve mais acusação em relação aos policiais. Como assim? Eu acho que, você entendeu? Inquéritos sobre crianças e adolescentes, a investigação desses inquéritos e a responsabilização de quem mata, seja adulto, seja criança e adolescente, mas eu vou falar mais de criança e adolescente, é um verdadeiro absurdo. Seis em cada dez inquéritos não tem solução. Leva mais de nove anos, minhas pessoas. Nove anos, mais de nove anos, para você dar uma solução para um caso. Então, eu acho que o Estatuto do Desarmamento tem que ser cumprido. Não é qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que fazer cumprir. E o poder público tem que, de fato, se conscientizar que tem que estar aberto para esse diálogo com a sociedade civil, com os conselhos de direitos. E a gente tem que fazer a coisa acontecer. A política pública tem que ser efetivada. Muito bem. Bom, chegamos ao fim do nosso programa com muita informação, muita informação de qualidade, boa, fundamentada. Eu acho que isso é o mais importante. Nós tratamos aqui do Dia Mundial pelo Desarmamento, um dia instituído pela ONU, e que tem objetivo como esse, de nos provocar, de trazer esse debate, trazer a reflexão para a sociedade brasileira, para a democracia brasileira, da importância de se enfrentar esses números de violência, entendendo sempre uma perspectiva de paz, mas uma paz com inclusão social, como bem dito aqui pelos nossos convidados. Bem, chegamos ao fim desse programa e tratamos do Dia Mundial pelo Desarmamento. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto